No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito importante Pra você que não sabe, eu guardei o meu primeiro diamante que eu consegui na série Atualmente ele tá escondido aqui ó, debaixo da minha cama Porém, os meus amigos já me ameaçaram de pegar esse meu diamante pra eles Pensando nisso, eu falei Eu vou proteger meu diamante É o meu primeiro diamante, pra mim tem importância Então eu vou fazer um cofre 100% secreto seguro Que só eu vou ter acesso se você vai usar ele Aí eu vou poder esconder meu primeiro diamante e tudo mais o que eu quiser Se por algum motivo alguém descobrir alguma coisa, ele vai pagar a cara Bom, logo pra começar a conversa Do último vídeo pra cá, o House tacou um bilhão de galinha aqui Agora tem pouquinha, mas eu juro pra vocês que tinha no mínimo umas 45 aqui O que aconteceu com elas? Enfim, outra coisa que aconteceu também é que eu fiz uma farm de ferro Olha que bonitinha ficou, mano, eu gostei demais Basicamente, isso aqui não é a farm de ferro, meu irmão É a decoração, porque a farm de ferro em si, ela é bem feia E fica escondida debaixo da terra, aqui olha Mas, já gerou alguns ferros pra nós Como vocês podem ver, nós tá bem de grana aqui Na real, eu vou até pegar um packzinho aqui Vou fazer uma armadura nova pra mim que eu tô precisando Então, aqui ó, a gente faz um peitoral Joga o peitoral velho que tá estragado fora E tá aqui E a bota eu fiz à toa também Fazer o quê, né? E bom, aproveitando que eu fiz essa área nova aqui Eu tava pensando em fazer uma passagem secreta por aqui Porque, na real, aqui é um lugar bem bom, mano E tem vários pontos que você pode achar uma passagem secreta Por exemplo, sei lá, aqui parece um local plausível Aqui dentro parece um local plausível Aqui dentro parece um local plausível Então, tem várias possibilidades Eu vou pela mais improvável Porém, antes de começar qualquer coisa A gente precisa ir pro Nether Porque a gente vai usar mecanismos de redstone E redstone usa comparador Comparador você consegue com quartzo Que consegue somente no Nether Então, vamos pra lá Tá bom, estamos aqui no Nibers Agora é só achar quartzo Eu não acho que é uma coisa tão complicada Então, vamos lá Ó, aqui já tem, ó Boa Eu nem preciso de tanto, na real Ainda mais que eu tenho fortuna Então vai ser de boinha Ó, já temos 13 Mas ainda não é suficiente, na real Eu vou pegar dois packs Vai, eu acho que dois packs já ajuda pra tudo Ah, na real Acho que um pack 47 já vai dar Vai sobrar Bora voltar embora Ó, ó, ó Na espada, na espada, na espada Vem Volta pra cá Droppou lágrimas? Uh, droppou Aí, maneiro Tá, e agora só tem mais uma coisa Que tem falta na nossa vida Que é redstone Mas a gente vai sair por aí Procurar um pouquinho de redstone E a gente já acha Ah, e se você quer saber exatamente Como vai ficar minha basada secreta E tudo que eu vou esconder lá Que eu não contei ainda tudo Tem que assistir o vídeo até o final E se inscrever no canal Vale lembrar que se a gente chegar A 900 mil inscritos ainda esse mês Eu vou pintar meu cabelo Da cor que vocês quiserem E eu nunca pintei o cabelo na vida Então vai ser uma experiência legal Ó, tem um slime ali Vamos pegar ele A gente certamente vai precisar de slime Pro nosso vídeo de hoje Então matar aquele slime ali Vai ser uma boa Bom, deixa eu deixar claro aqui Só porque senão fica horrível pra vocês verem Acho que não fica tão legal não Vamos ver o vídeo no escuro Cara, só esses seis lives Que a gente já conseguiu Já vai adiantar muito o nosso vídeo Vocês não tem noção, galera E vamos pegar também Um packzinho de redstone dos cria, né Ó, pra cá tem Aqui ó, redstone, boa É, é sobre isso Vamos embora Pegamos tudo o que a gente queria Tá bom Então agora A gente pode partir basicamente Pra construção do nosso cofre Eu acho que na real A parte da passagem secreta É uma parte aqui de boa Essa parte mais complicada Vai ser fazer o cofre Mesmo a decoração, né Só pra não ocasionar nenhum problema Nessa brincadeira Eu vou pegar o meu primeiro diamante Agora que eu não tenho nada no inventário E eu vou renomear ele Como o primeiro diamante Só pra eu não me confundir Em nenhum momento Então, pega meu único diamante aqui Ó, diamante número um Do lajota PVP Vai voltar pra cá por enquanto, tá Vamos esquentar Meio pack de pedra Vem pra cá Esquenta Enquanto ele tá esquentando Vamos ver como que tá Nossa farm de XP Vamos aproveitar Pra quem não tá ligado Eu tenho uma farm de XP Que funciona 100% a ficar Basicamente Só de ter pessoa lá no servidor Eu tô farmando XP Por exemplo Ó, agora Eu deixei pouco tempo farmando ela Mas eu tenho 17 níveis Vamos ver quantos que tem aqui pra pegar Ó, ela esquentou Quase uma hotbar Eu acho que vai dar pouco nível Levando em conta que eu já tô no nível 17 Daí demora mais pra subir Ó, na real tá gerando cacto O que não tá gerando agora é bambu Então eu tenho que melhorar Minha forma de bambu em si Interessante, bom saber Deixa eu botar assim um pack de carvão No final do vídeo a gente vê como que tá Mas bom saber que eu tenho que melhorar A forma de bambu em si Então, bom saber Enfim, já esquentou algumas Então, vamos começar com as coisinhas de redstone aqui Tá, o primeiro passo Que eu acho que eu vou precisar Que é bem importante De fazer alguns gravetinhos E fazer todos eles em tocha Eu preciso de um repetidor Pelo menos um comparador São pistão Slime, slime Eu acho que a gente realta em tudo já Vamos ver Ó, o meu plano É fazer a passagem secreta Ser atrás desse bloco aqui Porque eu acho que ninguém nunca vai suspeitar E a parte boa Que sobra dois blocos de carvão pra gente ainda Ó, ficaria mais ou menos assim, olha Pronto Com esse sisteminha simples De uma tocha Impulsionando esse bloco Eu vou ter a passagem secreta fechada sempre Que é o que eu quero Não Minecraft crashou do nada Enfim Ó, o meu plano era botar um comparador aqui Eu tenho que pegar alguns packs de bloco agora Por exemplo Quatro packs de bloco de musgo Acho que vai servir bem Ó, ó, ó Sente a ideia Quando você coloca bloco aqui O comparador entende que tem bloco E ele vai emitir redstone a partir disso Então, se eu colocar quatro packs de bloco Ele vai emitir redstone Se não me engano Até aqui Não, até aqui, ó Ó, eu tenho aqui Cinco packs e cinquenta de itens Se eu botar mais um item Ele vai detectar e vai dar sinal Então, basicamente, eu vou deixar que eu tenha que ter Colocar meio pack de algum item Por exemplo, esse daqui Daí vai acender Tá, vamos deixar ligado nesse caso, né Aí quando ele acender Ele vai mandar um curso de redstone Por esse bloco Assim, ó Saca só E vai desligar a passagem secreta É uma passagem secreta bem simples, na real Mas bem legal Tá pronta Ó, basicamente funciona assim Ó, aqui tá fechado Vocês não tão vendo nada Não tem nem como cogitar que tem alguma coisa aqui Porque não faz sentido ter E eu boto um packzinho de bloco Sei lá, pode ser redstone Ele vai dar um sinal de redstone Que vai puxar pra cá E tcharam Passagem secreta Então eu venho aqui, ó Só pego a redstone Fechou Beleza, agora eu vou pegar uns blocos aqui Vou pensar com umas coisas Pra gente abrir essa área E fazer uma passagem secreta legal Com esse aqui no buraco Então, pera aí, rapidão Bom, gente Eu tava pensando aqui Em quais blocos a gente pode utilizar Pra fazer a decoração do nosso cofre Enquanto isso O Apu tava fazendo MLG Nesse buraco que ele cavou Ele fez MLG, gente Ele errou MLG e morreu Então eu falei Muito ruim Eu faço, olha E daí ela postou um diamante Que eu não acertava Então eu fui lá e fiz assim logo, ó Dropei Peguei no ar E fiz MLG E agora tem um diamante Mas então Vamos pegar uns ferros Da nossa farm de ferro aqui Porque eu tava pensando Em fazer a decoração do cofre Um pouco mais Sei lá, voltada pro ferro Eu acho que pode ser Uma coisa bem legal, sabe? Ó, deixa eu pegar Só um packzinho de quartz Eu vou deixar aqui, ó Só pra deixar ativada Passagem secreta Eu acho que ninguém agora Vai perceber Então tá de boa Pronto Peguei aqui, ó Um pack pra fazer Um pack de bloco de ferro Eu acho que vai ser legal Por causa que com isso A gente vai poder fazer Umas paredes de ferro Umas paredes mais Mais cofre, sabe? Eu quero que quando a gente Entra no nosso cofre Passe uma sensação De local seguro Um local tipo Cofre em si mesmo Tipo, acho que não tem Outra palavra pra descrever Ó, tipo algo assim, ó Você já entra Você já sente uma proteção, né? Tá precisando fazer Umas paredes de obsidian também Um obsidian legal, né? Gostei, gostei Peraí Ué, ó o guri ali Levantando os blocos de cobre louco Vamos lá falar com ele Vamos lá ver Ô, Zé Oi Oi Cobre, né? Bastante, né? Tu vai quebrar, né? Não vai deixar aqui, né? Então, a ideia é, né, mano? Tem quanto aí, cara? Mano, tem exatamente Cinco packs de cobre LG Você tá ligado que multiplica com fortuna, né? Cara, você tá ligado Que se tiver fortuna 3 O máximo que pode vir É 20 por um único bloco Sabia? 20? Num único bloco? Ó, eu testei Eu consegui 15 Será que vem 20 mesmo? É o máximo Mas é bem raro, né? Obviamente, né? Ó, mas aí Tem cinco packs, né? Cinco packs Tá bom, ó Se eu fizer uma conta rápida Aqui, ó Cinco vezes 64 Dá 320 Quer fazer uma aposta? Bora O que você quer apostar? Obviamente, um diamante A minha aposta É que com esses cinco packs Que você quebrou Você vai pegar Mais que 3 mil cobre Se pegar menos que 3 mil Eu te dou um diamante Se pegar mais que 3 mil Você me dá um Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom 3 mil, então, LG Tá bom Tô torcendo muito pela sua vitória, tá bom? Bizarro, mano Por algum motivo Eu quero ter menos cobre Do que eu deveria Mas tudo bem, vamos lá Ah, tu vai quebrar já? Eu não tô gostando Dessas suas apostas aí, LG Eu não tenho vantagem nenhuma Nesse jogo, velho Como não? A aposta era Eu erraria o meu LG Se eu morresse Eu ia perder coisa Agora, se você ganhar Você tá ganhando, velho LG, não gostei Não gostei Ah, porra, relaxa Vai ter muita aposta ainda Pra nós fazer Pode ficar tranquilo Incrivelmente Eu tô achando que vai passar Muito de 3 mil Cara, eu não boto Fé que passa, sinceramente Você não bota, não? Não, eu falei o número alto Porque eu queria lastrar mesmo Bom, sei que eu vou ficar Aqui de banha Só olhando Tá, ó, LG Os últimos blocos E é hora da verdade Bora, bora 3 mil é o poder Mano, é muito pobre, LG Puxa a calculadora aí, LG Tá bom Ó, vamos lá 64 vezes 9 Que é a quantidade de packs Que cabe numa fileira 576 Vezes 4 fileiras Dá exatamente 2.300 Mais 64 2.368 Mais 57 2.425 LG Devolve meu diamante Ah, eu não sei O porquê você tá comemorando Mas tá bom Toma aí Parabéns Eu tô comemorando Porque já tem muito cobre aqui E detalhe, olha só Vem cá nesses baús Olha aqui Olha o tanto de cobre Que tem nos baús já, mano Que eu fui minerando Com a picareta de fortuna Ah, aqui tem bastante Aqui tem bastante Deixa eu ver Ah, então você tá cheio da grana, pô A parte boa é aqui, ó Então você tem bastante cobre E você recuperou o diamante Que você perdeu, né? Então, quer fazer mais uma aposta? Não, não, não Sem aposta Chega, chega Tá bom Ô, Apu Só pra falar Eu tô ligado Que você tem bastante ferro Mas se algum momento Você ficar sem É só você ir lá E entrar no buraco da parede E ter uma forma de ferro pública Tá bom Uh, uma forma de ferro É, passa a dar um bisou Depois, você vai gostar Hum, boa Beleza, demorou, véi É nóis, mano Você podia ter feito isso Antes de eu ter que minerar Um bico inteiro, né? Ah, eu acho engraçado Uh, slimezinho Isso é bom Ó, gente Peguei uns bifinhos lá Com a porquê Deixa eu pegar Aproveitando, né? Nós tínhamos sempre dormido Nós tínhamos na necessidade, né, gente Aí agora Eu vim pegar as obsidias, né? Como eu havia comentado Eu tenho os bloquinhos de ferro bonito Vamos continuar decorando aqui O nosso cofre O Pedro que está ali E o Apu está ali, né? Segredo Eu tô pensando Em fazer mais um sistema De segurança aqui Porém, eu não tenho certeza O que vocês acham? Comentem aí Tá bom Agora eu pego uma tesoura E a gente vai até uma caverna Porque eu preciso De uma das novas lâmpadas Do Minecraft O Glow Leak Na real Eu acho que eu posso usar A lanterna do próprio Minecraft Eu vou usar a tocha de redstone Eu quero usar a tocha de redstone Eu nunca utilizei Tipo, alguma lâmpada diferente Desde que o Minecraft atualizou Por causa que Atualmente A tocha de redstone No bloco dela Ela dá 7 de luz E depois, ó Já cai pra 6, 5, 4, 3, 2 Aqui, olha Nesse bloco aqui Já estaria Ó, dois blocos de distância da tocha Já estaria nascendo mobs Isso é no Minecraft antigo Agora nesse Minecraft 1.18 novo Já só nasce mobs Se a iluminação estiver em zero Então agora a gente Tá possibilitando Elisar outros tipos de iluminação legais Por exemplo Eu posso utilizar uma tocha Por exemplo Aqui E bom Agora eu sou com essas duas tochas De redstone Que tem uma aqui E uma aqui Agora aqui já se tornou Um local impossibilitado De nascer mobs Portanto Um local seguro Cara, eu tô bem animado Na real Uma coisa que eu quero fazer também É fazer questão De eu pegar um barril Porque com o barril É o seguinte Quando você olha Aperta F3 mais B Você consegue ver Todas as entidades do Minecraft Já o barril Não funciona assim Então por exemplo Se eu vim aqui Apertar F3 mais A rapidão Ó Cês tão vendo que ele tá Recarregando as chunks Em alguns milissegundos Ele mostra todos os mobs Que tem atrás da parede Como vocês puderam ver O barril não aparece Ó Vou ficar aqui Vou olhar aqui ó Então Nem bugando do Minecraft Alguém vai ver O meu diamante secreto Então na teoria Eu posso vir aqui Pegar meu diamante Tampar Virar aqui E guardar O meu primeiro diamante Eu tenho uma passagem secreta E Tcharam O nosso cofre Está pronto 100% seguro 100% secreto A prova de bugs Do Minecraft Então a única coisa Que eu tenho que fazer agora É esconder o meu diamante Eu sei que é um vídeo Um pouco diferente Um vídeo de cofre E tudo mais Mas é porque eu quero Guardar meu primeiro diamante Até o final da série Eu acho que é uma coisa Importante pra mim Então é uma coisa Que eu acho que merece Devido valor E Se vocês gostarem Desses vídeos de cofre Base secreta Eu tenho muitas ideias legais Ideias que vão ter Importância no servidor Porque isso aqui Tem importância pra mim Eu consigo fazer coisa Que vai mexer com todo mundo Porém Se vocês querem ver isso É muito importante Que vocês se inscrevam no canal Deixem o gostei E comentem o que você achou desse vídeo E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Até o próximo Adós Falou Bye Bye